Um filme que enaltece o valor da vida. Assim definiram os atores o longa Los 33, sobre a história dos mineiros chilenos que em 2010 sobreviveram depois de passarem 69 dias soterrados. Em um mundo em que vivemos, onde a vida parece ter um valor diferente do que em outros tempos, onde as pessoas são mortas por nada, de repente o mundo inteiro olha para o Chile e torce para que esses homens saiam de lá vivos, e todos nós percebemos o valor intrínseco da vida de um ser humano. O filme, dirigido pela mexicana Patricia Higgin, vai chegar aos cinemas cinco anos depois do desmoronamento que deixou os 33 mineiros soterrados a mais de 600 metros de profundidade. O que se acreditava que terminaria em tragédia, teve um final feliz. Depois de 17 dias sem notícias dos trabalhadores, surgiu um papel com a mensagem. Estamos bem no refúgio? Os 33. A notícia provocou uma corrida contra o tempo para resgatar o grupo. Agora, no filme, se poderá reviver aqueles dias de tensão. Não tentamos fazer um documentário. Eu não estou tentando imitar o personagem que interpreto, a pessoa que esteve lá. Acredito que Bandeiras também não. Estamos tentando expressar as emoções, os conflitos, as relações que viveram essas pessoas naquela situação. O elenco foi recebido neste fim de semana pela presidente chilena, Michelle Bachelet. Na próxima quinta-feira, eles vão participar da estreia mundial do filme. Para assistir a pré-estreia, os 33 mineiros de Atacama já foram convidados.